Olha, vai lá ver, vai ver, vai ver, ai já tem um cachorro, não, tá tudo preso, vai ver ali o filhotinho, vai ver o cachorrinho, olha, olha o podozinho, segura, 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 não quer segurar não, pega no colo, ele tá com frio, ele vai tomar banho, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, qual é o nome que tu daria pra ele? Se fosse teu, que não tu daria? É Hã? Isso não pode ser look Bambam, eu tinha botado de bambam Bambam? Bambam Bambam É bambam Por que tu não deixa bambam? Mike! Mike agora vai ser o seu cachorro, a partir de hoje Hã? Tu gostou? Quer ele? Quer levar? Vai cuidar dele? Largar de celular? Quero ver Promete que quando ele cagar tu vai juntar na hora? Ah sim, me empaxixi com o bobo Porque depois, minha filha, a preguiça que dá E tu? Ei, me empaxixi com o bobo, dá banho Vai cuidar dele? Olha a tua mãe dele agora Vai cuidar dele? Eu sou tua mãe, mas tu vai ser mãe dele Hã? Vai cuidar? Agora é avó dele É, agora é sua avó, virei avó Eita, virei avó Tá bom Tá comendo mato Comendo gato Comendo mato Vovô, eu quero pegar muito jambo, deixa eu ver ali Eu fico pegando jambo, você fica cantando banho, chambo Tem uns que são muito longe Deixa eu pegar isso aqui Ai 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 Bateu pro celular Ali, ali ó Aqui ó Põe lá dentro do balde Vem logo pegar Cadê o balde? Tá ali o balde preto, tá lá dentro Colocando aqui, é É, Biduzinho Biduzinho Mas é tão longe Tá tão longe pra pegar Cadê o balde preto, tá lá dentro do balde? Ah 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 Tá aqui O xixi aqui Cadê o balde? Vou pegar isso aqui Faz um vídeo aí, mãe Faz um vídeo Ah Cai Olha só Lá vai Olha aqui, gente Olha aqui Olha isso Olha isso Tá fazendo Agora corre pra lá Pra lá, corre Pra lá Ih, não quer Não quer correr, não Só quando ele olha pra mim Não tá olhando Olha lá, cidade Mora, Biduzinho Mora, Biduzinho Ah Ah, vai Ah, vai, Lolo Aqui ó Ah, vamos mostrar A banana da vovó A banana da covão Tá brotando Olha que bonito, né Uhum É a banana pra covão Da vovó Bora mostrar A outra banana Que tá brotando Essa é a banana nanica Tá escondida, né Ela é bem baixinha Olha também Brotando, né A banana da vovó O que que tem mais No quintal da vovó Tem aqui É Pitaya, né Pitaya Esse aqui É um açaizeiro Açaizeiro Tem pé de abacaxi Tem um aqui Escondido Tem outro ali Que a gente já colheu Outro pé de abacaxi Aqui Aqui é um pé De carambola O que mais que tem no quintal da vovó O que mais que tem no quintal da vovó O que mais que tem no quintal da vovó O galo não para de cantar Né galão Esse é o galo bravo Olha o tamanho do explorão dele Cadê o explorão do galo? Tá lá atrás Olha o tamanho do explorão do galo Que perigo Perigo Esse é o galo pitbull Eu não entro aí Ninguém entra nesse galinheiro, não Nem a gente solta ele Por causa desse galo Averece Ah, vai Bora varrer o quintal? Bora Quem tal da vovó Tá cheio de jambo Zou Zou Pode comer jambo Zou, você não pode comer jambo, não Você não pode comer nada do seu, não O seu comida só é ração É só ração Vou cá Vai atrás da Lulô Vai Vai atrás da Lulô Vai Vem, vem Eita Vai puxando Onde tá o rio? 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 Tá se admirando Botei ele direito Então eu vou puxar assim Vou botar dentro? Cuidado pra machucar ele Tá bom Puxa Puxa, puxa Ei Mãe quer fazer uns vídeos de 30 minutos Tá bom Gente Hoje a gente vai Eu vou botar esse jambo pra você Que ele quer comer meu dedo Não, meu dedo tá comendo jambo Já não Você sentiu o gostinho do jambo, hein Meia casca Eu senti o gosto do jambo Eu ia querer comer jambo Não pode nem se mexer É, ele vai achar Ah, vai pegando a folha Não quer brincar Olha a tua canoa Vai já chover Pega a tua canoa Vai, corre pro lá Filha, corre Pega ela, pega ela Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pegou o osso Tá com medo de novo Tá comendo bola Vai Vai Vem, Zou Cadê a sua amiga? Cadê? Eita, ele vai dar Põe isso Põe isso Põe os dois pra brincar Põe Põe Esse daqui É um Qual é a raça dela? Isso é uma fêmea, né? É fêmea E o outro é macho É um rottweiler Rottweiler Fêmea, né? Fêmea Vai querer morrer Osorra, tu quer saber de comer Quer entrar? Parece que tem chocolate aqui Que é o teu pai Eu acho Mãe, parece que tem chocolate aqui Direito Ó Mãe, parece que tem chocolate aqui, ó É chocolate Não quer não Cadê o menininho? Cadê? É chocolate de cachorro Cadê? É chocolate de cachorro, né mãe? É? Uhum E quer entrar Tá do teu pai, ó Cadê o menininho? Ai, não morde minha mão Ai Ai, ai, ai Não morde não Ai 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 Tem alguma coisa na minha costa Me cutucando Vem cá Vem cá, vem Vem cá 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 Eu quero ver vocês brincando Vocês dois Vai Tá cheio Ei, Zou Mas tu é criança ainda Ei, Zou Tu é criança Olha já Ai, ai Inquensível Ei, Zou Tu só tem quatro meses, bebê Olha Quer brincar de cavalinho Não, mãe Ele tem três meses Não, mãe P.I. P.I. P.I.